Poder para Testemunhar Capítulo 3 Perdão de Pecados O perdão de pecados como arrependimento, é algo que o Senhor concede e que cabe a nós apenas receber. Deus, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos capítulo 5 versículo 31 Para que uma pessoa possa receber do alto o poder para testemunhar, é necessário que primeiro possa dar testemunho de que Deus perdoa os pecados. Ninguém, entretanto, pode testificar disso, a não ser que o tenha experimentado. O Espírito Santo não dará poder para tornar convincente o testemunho de alguém, quando o fruto da sua vida contradiz o fruto de seus lábios. Se o testemunho não for vivo, se não se basear na experiência e no gozo do perdão, o Espírito Santo não o apoiará, porque a própria testemunha não está em condições de testificar. E é essa a razão porque muitos que testificam, quer seja do púlpito ou de entre a congregação, são tão fracos em seu testemunho. Não falam como quem tem autoridade mas como os escribas. Se eles testemunhas sem com verdade, teriam que contar que vivem ainda sob a condenação de pecado. Mas por que viver sob contínua condenação quando o Senhor anela conceder-nos o perdão? Certa ocasião fui convidado a visitar o lar de uma senhora de meia-idade, para ajudá-la a se encontrar com o Senhor. A conversa transcorreu mais ou menos assim. Sim. Quero ter certeza de que meus pecados foram perdoados, disse ela. A senhora já confessou seus pecados? Já há centenas de vezes. A senhora se confessa crente? Sim, sou membro da igreja há 40 anos. Sem nunca saber que seus pecados foram perdoados? Sim. Vamos ajoelhar-nos aqui mesmo e pedir mais uma vez a Deus que a perdoe. Vamos orar com fé. Ajoelhamos-nos e oramos. Sua oração foi contrita, sua confissão veio do coração. Quando nos levantamos, a conversa prosseguiu. Alegro-me pelo fato de o Senhor ter perdoado seus pecados. Espero que o tenha feito. Mas então a senhora não sabe que o Senhor a perdoou? Não lhe confessou os pecados? Confessei, sim. E o Senhor não promete que se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça? Sim, promete. E a senhora confessou seus pecados? Sim, confessei. Então, de acordo com a palavra do Senhor, está perdoada, não está? É justamente isso que por quarenta anos, tenho desejado dizer. A senhora não crê na Bíblia? Sem a menor dúvida. Pois então, a Bíblia não diz que se confessarmos os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar? Diz, sim. E a senhora crê na Escritura? Creio. Já confessou seus pecados? Sim, vezes após vezes. Então, segundo a palavra do Senhor, está perdoada, não está? É isso que tenho receio de dizer. Mas o Senhor não diz que se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados? É isso mesmo que Ele diz. E a senhora que diz? Tem coragem de afirmar que o que Ele diz não é verdade? Tem coragem de dizer que não está perdoada? Não, isso não me atrevo a dizer. Mas receia dizer que está perdoada? E vive nessa dúvida há 40 anos? É verdade. A senhora tem a certeza de ter confessado todos os seus pecados? Confessei todos de que tenho conhecimento. Confessaria mais um pecado se lhe fosse revelado? Confessaria sim, sem a menor hesitação. Mas não sabe que é pecado a sua recusa de crer na palavra de Deus? A palavra diz, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. 1 João capítulo 5 versículo 10 Agora deixe de chamar a Deus de mentiroso e creia que Ele lhe perdoa os pecados. Permita-me ajudá-la a vencer essa dúvida que a atormenta há 40 anos. Repita comigo, o Senhor me perdoou os pecados. O Senhor me... tenho medo. Comecemos de novo. O Senhor me per... Tenho medo. Mas é crer em Deus ou perecer. Vamos começar outra vez, o Senhor me... Não consigo prosseguir, vamos orar. De novo nos ajoelhamos, pedindo ardentemente a libertação do pecado e da incredulidade, pois o caso era desesperador. Depois nos levantamos, e mais uma vez, repeti com ela as mesmas palavras. Desta vez me acompanhou até o fim, e rompendo então em lágrimas de alegria pelo perdão recebido, alegria que ela poderia ter experimentado 40 anos antes, não fosse a incredulidade. Alguém exprimiu o caso de maneira clara e simples. Não podes espiar os pecados que cometeste, não podes transformar teu próprio coração, não podes tornar-te santo. Mas Deus promete fazer tudo isso para te através de Cristo. Crê nessa promessa. Confessa teus pecados e entrega-te a Deus. Decide-te a servi-lo. E tão certo quanto fazes isso, Deus cumpre sua palavra a te dirigida. Se crês na promessa, crês que és perdoado e purificado, Deus cumpre a realidade, és curado, tal como Cristo deu ao paralítico o poder para andar quando o homem creu que estava curado. Se crês é verdade. Não espere sentir que estás curado, porém dize, creio, e é certo, não porque eu o sinta, mas porque Deus prometeu.